Ando devagar porque eu já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só resta a certeza de que muito pouco sei Ou nada sei Conhecer as manhas e as manhas, o sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente Como um velho boiadeiro levando a boiada eu vou tocando os dias pela longa estrada Conhecer as manhas e as manhas, o sabor das massas e das maçãs Todo mundo ama o dia, todo mundo chora um dia, gente chega, outro vai embora Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhas e as manhas, o sabor das massas e das maçãs Adibida Boi Onde Boi Onde Boi Boi Obrigado.